Participe da campanha Eu Sou Cidadão Solidário e destine parte do seu imposto de renda aos fundos municipais dos idosos e dos direitos da criança e do adolescente. Você não paga nada além do imposto devido. Para fazer a destinação é bem simples. Você deve acessar o programa da Receita Federal. Clicar em Doações diretamente na declaração. Conferir se a aba Criança e Adolescente ou aba Idoso está aberta e depois clicar em Novo. É nesse ponto que você seleciona o tipo de fundo, o estado e o município da instituição que você destinará parte do seu imposto de renda declarado. O valor é calculado automaticamente. Não esqueça de preencher a declaração completa. Depois é só imprimir o documento e pagar dentro do prazo de vencimento. Para qualquer dúvida, acesse a página da Receita Federal ou consulte um contador. Receita Federal ou consulte um contador.